A gente não tem, de novo, assim, não tem receita de bolo, mas assim, dentro de tudo que a gente falou, a gente falou muito com uma ótica aquisição de cliente, né? E aí você precisa de dados pra isso. Então, o que eu tinha, o que eu tava pensando em dizer aqui dessa primeira parte é, cara, mensuração. Tudo que você falou de testar o canal, de testar o creator, de testar a abordagem, o posicionamento, assim, em tudo isso hoje, e é o grande presente que o digital trouxe pra todo mundo, é que é mensurável que a gente consiga metrificar isso, porque o cara que não tem visão, ele não sabe se o que ele tá fazendo é bem-sucedido ou mal-sucedido, porque se você não tem um destino claro, qualquer lugar, qualquer direção é o destino, né? O mais conhecido sempre vence, então, assim, você precisa contar sua história, você precisa se expor, você precisa, quando a gente fala de empresas, principalmente startups, que foram muito sedentas ali de investir 100% do orçamento em growth, em aquisição, em tráfego, chegou o momento que essas bases saturam e você, a única maneira de você reduzir o custo por aquisição é construir marca. Então, assim, eu entendo que pro empreendedor, o pequeno, ele precisa vender, mas assim, assim que você consegue um canal de venda, onde você mensurou, que tem uma boa performance, você cria uma gordura ali, nunca negligencie o construir marca e o ser conhecido. E a outra coisa, eu acho que é entender, e a gente fala muito isso no Grupo Primo, que é toda aquisição, todo novo cliente é um relacionamento de longo prazo, né? Então, não adianta fazer tudo isso que a gente tá falando aqui pra trazer o cliente pra tua porta, se você não vai encantá-lo e entregar brilhantemente aquilo que você próprio prometeu dentro do criativo, dentro do doutor comunicação e manter aquele relacionamento com o cliente, né? Então, o CRM dentro do guarda-chuva de marketing que a gente tá falando aqui, talvez seja a coisa mais importante hoje pra você ter uma receita previsível e pra você ter uma empresa saudável financeiramente. Vou adicionar um ponto aqui, no primeiro ponto que você colocou de dados e métricas, cara, eu acho que hoje o empresário precisa conhecer mais sobre os dados que... Porque assim, hoje a gente tem métrica desde like, alcance, visitas no perfil, início de mensagem, enfim. Então, você precisa entender, porque se a sua agência, gestor, enfim, tá te reportando só um alcance, às vezes não é isso que você tem que olhar, né? Então, tem o dado pelo dado, não diz nada, né? O dado, qualquer história a gente consegue contar aqui falando sobre os dados e sem manipular nada, que fique claro isso. Então, tem que entender primeiro pra depois você conseguir analisar e ter certeza do que você tá olhando, né? Eu acho que é um ponto de atenção aí pro pessoal. Cara, vocês todos toparam fazer receita de bolo. Cara, é brincadeira. Eu achei que ninguém aqui ia falar, eu não quero fazer essa receita. Isso não existe receita. Vocês toparam fazer uma receita de bolo, hein? Tem bolo de todos os sabores. A gente é palestrinha, né? A palestrinha não resiste à receita de bolo, cara. Palestrinha e tabajara. É, palestrinha e ele ama receita de bolo, não tem como, cara. Passo um, passo dois. Cara, não tem como. Eu achei que alguém ia me confrontar aqui, cara. Ninguém me confrontou. É, o que eu falei, essa receita de bolo pode ter uma validade de uma semana. Exato. É, semana que vem já é outra. Mas eu acho que vocês não foram. Vocês deram receitas de bolo mais perene, eu achei. São mais estratégicas, né? São pilares mais estratégicos. São pontos de, assim, prestar muita atenção e nunca desconsiderar, mas não é exatamente um passo a passo. O Carlos falou muito de coesão, né? E é muito legal ver onde o recorde mais chegou hoje como produto. Você vê a comunicação e aí a gente tem comunicações em todas as esferas pra quem chegou frio num anúncio, né? O cara tá frio, chegou no anúncio, você é empresário, que tem mais de 10 colaboradores e a gente entra numa esteira de social muito coesa de mensagem. Ele vai entendendo o objetivo da imersão, passa por um funil de inside sales preciso e o resultado é o NPS, cara. NPS recorde, imersão de maior índice de satisfação no mercado. Não temos detratores. Não temos detratores. E aí o cara termina na ponta e fala, putz, era exatamente o que eu tava buscando. Porque os que não estavam buscando aquilo se perderam na comunicação, em algum momento foi putz, não é pra mim. Ou, eventualmente, se não entenderam direito à comunicação, foram filtrados no processo de vendas. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente consegue encontrar essa coesão. Perfeito. E é fundamental, então, essas duas áreas aqui se entenderem, se comunicarem muito bem. Que é, justamente, o primeiro ponto de contato vai ser no marketing. O marketing que tá na linha de frente, entendendo o hábito do consumidor, o que ele gosta, o que ele não gosta. Inclusive, dando insights pra produto do que o consumidor, o cliente, precisa, de qual é a dor dele. Mas, essa comunicação, ela precisa se encontrar aqui, num outro momento aqui, com muito mais profundidade, mas na área de vendas, né? Então, isso aqui é uma estratégia que ela é única, não são coisas que a gente vê em muitas empresas completamente apartadas, trabalham em silos e não se comunicam. E, no final, no produto também, né? Porque é o que você falou, o produto é bom. Então, as pessoas chegam lá, o NPS é bom e por aí vai. Tem muito cliente que a gente acaba atendendo, tem um cliente que eu tenho tido essa discussão com ele hoje, que o problema não é no marketing. A gente gera leads, gera venda. No final, o churn dele é alto. Então, o cliente entra, fica dois meses e sai. Entra, fica dois meses e sai. Então, virou um negócio que eu falei, cara, o problema não é a captação de clientes, o problema é o seu produto. Você precisa refinar o seu produto. Então, tomar cuidado também com essa questão de ter o produto que tá alinhado à comunicação. comunicação, tabajara é isso, né? Você vende A, chega lá na frente é B, né? E churn é justamente isso, é frustração. No nome do podcast, tabajara. Mas churn é frustração. E frustração é gerar uma quebra de expectativa. Ou seja, ele assistiu a comunicação, ele criou uma expectativa em cima daquilo, comprou o produto por conta dessa expectativa e não entregou. Não, 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 não Obrigado.